Ela manja dos paranauê, ele manja também, raiare do céu Ela sabe o que faz, deixa ela fazer, mãozinha pra frente e o bumbo pra trás Ela manja dos paranauê, ela sabe o que faz, deixa ela fazer, mãozinha pra frente e o bumbo pra trás Ela manja dos paranauê e a bunda até lá Vai no chão, vai no chão, balança, balança, vai no chão Vai no chão, vai no chão, balança, balança, vai no chão Vai no chão, vai no chão, balança, balança, vai no chão Vai no chão, vai no chão, balança, balança, vai no chão E é Raiane, Rafaela e o Galã Ela tá dançando ao som dos tum, 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 tum Ela sabe o que faz, deixa ela fazer Mão pra frente e bumbum pra trás Você manja do Paranauê? Ela sabe o que faz, deixa ela fazer Mão pra frente e bumbum pra trás Ela manja nos Paranauê e a bunda dela Vai no chão, vai no chão Balança, balança, vai no chão Vai no chão, vai pro chão, vai Balança, balança, vai no chão Vai no chão, vai no chão Balança, balança, vai no chão Vai no chão, vai no chão Balança, balança, vai no chão Ela tá, 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 dançando ao som do tum-tum-tum-tum-tum Ela tá, 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 dançando ao som do tum-tum-tum-tum-tum Ela tá, 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 dançando ao som do tum-tum-tum-tum-tum-tum Ela tá, 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 dançando ao som do tum-tum-tum-tum-tum